Música A redução de horários nas barcas de Paquetá acabou com postos de trabalho e fez com que famílias inteiras deixassem a ilha. O serviço foi discutido nesta quarta-feira em audiência pública da Frente Parlamentar do Transporte Aquaviário. A Secretaria Estadual de Transporte publicou recentemente uma resolução que prevê a retomada da grade de horários anterior à pandemia para o percurso Praça 15 Arariboia em até 30 dias e também a volta da linha Praça 15 Charitas em 45 dias. O prazo, segundo a Secretaria, se deve à necessidade de manutenção das embarcações e da contratação de novos colaboradores. Os serviços das barcas para Paquetá e Cocotá na Ilha do Governador não foram incluídos na resolução. Sobre Paquetá, e não é só Paquetá, é para Paquetá e Cocotá, foi uma decisão judicial. A CCR Barcas entrou com pleito judicial por questões dos desequilíbrios do contrato de concessão e ela ganha esse pleito na justiça e o pleito foi que os horários de Paquetá e Cocotá fossem reduzidos. Então, a Secretaria vem trabalhando num acordo com a CCR que envolve o Ministério Público e outros entes como defensoria, enfim, para que os horários sejam restabelecidos. A LERJ tinha proposto um acordo entre a CCR Barcas e o Governo do Estado para a retomada dos serviços para Paquetá e Cocotá. A Assembleia se ofereceu para financiar viagens extras, repassando para a Secretaria de Transportes sete milhões de reais, mas o acordo foi questionado pelo Ministério Público. Segundo o MP, os termos da proposta reforçavam vínculos da CCR com o governo, tendo como base um contrato que não tem mais validade jurídica. O presidente da Frente Parlamentar do Transporte Aquaviário, Flávio Serafini, explicou que a LERJ tem trabalhado para redesenhar esse acordo junto ao Ministério Público, mas a CCR não está disposta a colaborar. Eu acho que a CCR está num final de contrato, onde ela acumula insatisfações e tem, de alguma forma, descontado as suas insatisfações em cima da população usuária do serviço de transporte. A gente propôs um acordo onde, extra-contratualmente, se estabelecesse um adicional para complementar a grade de Paquetá, já que a CCR conseguiu uma decisão na Justiça reduzindo essa grade. Infelizmente, a CCR não aceitou esse acordo extra-contratual. Ela queria, de alguma forma, relacionar esse acordo ao contrato, vinculando despesas, vinculando reconhecimentos de dívidas que são contestadas judicialmente. E, dessa forma, mais uma vez, fez com que a população de Paquetá pagasse o preço das suas insatisfações. Guto Pires, representante da Morena, Associação de Moradores da Ilha de Paquetá, afirmou que a redução em mais de 50% dos horários das barcas comprometeu a qualidade de vida e a sobrevivência da população. Ele lembrou que as barcas são o único transporte possível para a ilha e que a pouca oferta de viagens, com intervalos que chegam a 5 horas, tem dificultado a vida de trabalhadores, estudantes e até de idosos que precisam ir ao centro do Rio para consultas médicas. Por todos esses transtornos, Guto afirmou que em 2020, por exemplo, houve um aumento de 70% no número de famílias se mudando de Paquetá para o continente. Diante da dificuldade, a Associação de Moradores de Paquetá pretende cobrar soluções do Grupo CCR. Nós vamos responsabilizar o Grupo Matricial, o Grupo CCR, um gigante da infraestrutura da economia brasileira. Eles não podem fingir que não veem o que uma pequena empresa, o primo pobre desse grande grupo, está praticando ao exercer essa condição de concessionária de serviço público. A CCR não compareceu à audiência e, em carta enviada à frente parlamentar, afirmou que não tem interesse em participar da nova licitação das barcas. O contrato com a CCR acaba em 2023. Durante a reunião, a Secretaria de Transportes apresentou um novo modelo de concessão para ser mais eficaz e sustentável. Na semana passada, a Secretaria de Transportes publicou um edital para a contratação de uma empresa que ficará responsável por criar esse novo modelo de concessão para as barcas. Essa empresa ficará responsável por fazer um estudo de viabilidade e deve elaborar um modelo que fuja dos erros da concessão anterior. Para isso, a Secretaria enfatizou que a sociedade civil será ouvida, assim como a Universidade e o Parlamento. Carlos Eduardo Dantas, chefe da assessoria técnica da pasta, afirmou que a concessão vai ser estruturada com um novo modelo operacional, financeiro, jurídico, ambiental e logístico. Ainda não está definido se será selecionada uma ou mais empresas para a gestão das barcas. Dantas destacou três necessidades básicas que já foram identificadas para o novo modelo, dentre elas a integração intermodal. O usuário tem que ter uma forma eficiente de chegar até a estação de barcas e após chegar à estação de destino de barcas, ele ter uma oferta de transporte dos outros modos, como ônibus, trem, metrô, que permitam a ele chegar ao seu destino final. Então, sob esse ponto de vista, a integração intermodal é fundamental para essa modelagem do novo transporte aquaviário. O deputado Flávio Serafini elogiou o trabalho feito pela secretaria, mas demonstrou preocupação em relação aos prazos, já que o contrato com a CCR vai apenas até 2023. Ele tem um problema muito grande que ele está vindo muito tarde. Então, a gente não sabe se ele vai conseguir ser concluído antes do final do governo. O que deixa sempre uma incerteza se o novo governo eleito vai querer dar continuidade a esse processo ou não. Ou seja, sempre nos deixa uma situação de insegurança. Além disso, o futuro governo vai assumir, faltando um mês, para acabar a concessão. Então, vai ser uma situação muito delicada. Então, é muito importante que a Secretaria de Transportes tenha celeridade. Obrigado. 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 O que é isso?